Boa noite. Ai, como é bom estar nesse palco, na minha cidade, e com Chico Buarque na veia. A primeira vez que eu cantei Chico fora do banheiro lá de casa, assim, pra todo mundo ver, nossa, faz tempo. Onde o meu olhar alcança, eu vejo idades diferentes. Mas tem uma coisa que não tem idade, não tem tamanho, é a tal da memória afetiva. Se alguém puder me ajudar, me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram. O meu mundo era o apartamento, detefon, almofada e trato. Todo dia, filé mignon ou mesmo, um bom filé de gato. Me diziam, a todo momento, fique em casa, não tome vento. Mas é duro ficar na sua, quando a luz da lua, tantos gatos pela rua, Toda noite vão cantando assim, nós gatos, porém, oi, criançada, senhor, senhorinho, felino, não reconhecerás. Mas agora o meu dia a dia é no meio da cataria, todo dia, virando lá, eu sou mais eu, mais gata, numa louca serenada, que de noite vai cantando assim, oi, porém, oi, senhor, senhorinho, oi, felino, não reconhecerás. Nós gatos, já nascemos pobres, porém, oi, 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 senhorinho, felino, não reconhecerás. Felino, não reconhecerás. Felino, não reconhecerás. Bravo!